Eu estou, eu, vale tudo. Só um à parte, estávamos aqui a comentar, a nossa Amélia não esteve presente na última sessão e houve uma vez que chegou atrasado e eu expliquei o facto de ela ter sido atrasado. Eu já estava todo lançado e entro em palco e segredo-me a ouvir a dizer que a Amélia está atrasada. Eu estava a ganhar altitude e comecei a perder altitude. Depois de repente a Amélia aparece e eu consegui recuperar altitude. E até fiz a, como é que foi, comparamos com o Top Gun. E na verdade, não sei se sabes, não andas por Lisboa, mas em Lisboa já nos chamam a dupla Top Gun das conversas lisboetas. Não sei se sabes, é sério, não? Contigo eternamente. Mesmo. Portanto, muito feliz por estares aqui. Eu também. E merece-se agora esse momento que tiveste vivo. Sem entrar em pormenores. Ativista, oportuno, transformador. O Festival Impacto pretende estabelecer-se como um evento de reflexão sobre diversos temas que estão a polarizar a nossa sociedade. Acreditamos que é na pluralidade que desenvolvemos uma sociedade mais participativa e equitativa e por isso oferecemos o palco a intervenientes tradicionais e não tradicionais, reunindo representantes de instituições, empresas, organismos, direitos humanos, universidades e sociedade civil. Nesta primeira edição, abordamos o tema preconceito de uma forma abrangente e transversal, entendendo que o preconceito é uma opinião favorável ou desfavorável, formada antecipadamente sem fundamento sério ou análise crítica. Há uma linha que separa o que vemos daquilo que é real. O preconceito afasta-nos ainda mais da realidade, atrasa-nos, distancia-nos uns dos outros. Estilhaçar um preconceito pode ser uma das sensações mais libertadoras que podemos ter. Mas para o fazermos, precisamos de olhar para ele como se fosse uma primeira vez, sem vícios, com profundidade, e isso leva tempo. E a sociedade de hoje vive sem tempo. Nesta sala queremos parar o tempo, habitar as palavras que vão ser ditas, alcançar profundidade, através do encontro, da conversa de carne e osso, longe das batalhas verbais do mundo digital, conversar, evoluir com paixão, autenticidade, intimidade. Ao meu lado, minha parceira de voo, Amélia Amil, nosso intérprete de língua gestual portuguesa, que para, além das suas funções profissionais enquanto intérprete e tradutora de língua gestual portuguesa, é formadora e ativista dedicada à promoção da cultura, da língua e da justiça social das pessoas surdas. Temos também a folha de sal em Braille, impressa pela ACAPO, Associação dos Cegos e Índicos de Portugal, nossos parceiros da civilidade. Eu sou o Miguel, bem-vindos ao Festival Impacto. Redefinir beleza, desafiar os ideais e abraçar a singularidade é o tema da conversa de hoje, que conta com a curadoria da artista visual e performer, Alice Joana Gonçalves. Apesar dos movimentos de valorização, como o Body Positivity and Neutrality, que defendem a aceitação e a valorização do corpo humano, persistem fatores de condicionamento social, que impedem a compreensão de que o nosso valor intrínseco como seres humanos não está ligado à nossa forma física. A influência generalizada das redes sociais à escala global intensificou a homogeneização de padrões estéticos idealizados, a publicidade, as aplicações, os filtros e as personagens geradas por IA, e levaram as noções de beleza e perfeição a níveis quase inatingíveis. Transformando o corpo num objeto de apreciação coletiva e não num meio de expressão da identidade de cada um. Este debate tem como objetivo instigar uma análise aberta e sincera sobre padrões, ideais e preconceitos existentes. Ao desafiar ativamente tantas tendências emergentes como as noções profundamente enraizadas, esforçamos para dar passos significativos no sentido de promover um mundo onde cada indivíduo é reconhecido e celebrado pela sua singularidade, ultrapassando os constrangimentos da mera aparência física. Artista visual, performer e consultora na área da cultura desenvolve o seu trabalho cruzando disciplinas como a política, a justiça social e a performance. O seu trabalho de estreia, Apocalipse, em 2012, foi distinguido com o Prémio Nacional de Performance, a que seguiram Minos e The Hunting. Colaborando com artistas como Julião Sarmento e Daddy G, Massive Attack, as suas performances têm sido apresentadas em todo o mundo, incluindo no MET, em Lisboa, e no Alvin Highly American Dance Theater, em Nova Iorque. O seu trabalho tem sido divulgado em revistas como a Artforum e a Vogue, no Programa Contentor 13, da RTP2, e no documentário Rainha dos Cavalos, da RTP, em três episódios. Como diretor artística da Organização Sem Fis Lucrativos, Pergunta Exótica, desenvolve vários projetos de ativismo cultural, tais como Joy e Práticas Coletivas de Prazer, Prazer Político e Arte. Não sou Marcela, mas também faço política. É ainda consultora e perita nas comissões de apreciação e acompanhamento da GE Artes, Direção-Geral das Artes, Ministério da Cultura, Governo de Portugal. Chamou ao palco a nossa curadora para esta conversa, Alice Joana Gonçalves. Olá, eu encetei aqui um texto que vou ler. O meu nome é Alice Joana Gonçalves, tenho 38 anos, sou artista política. A minha ferramenta de trabalho é o corpo, porque não estudei belas artes e o corpo foi uma inevitabilidade. Estudei direito. Posso dizer que o meu trabalho até agora passou por três fases. A primeira fase, dos 26 aos 36, todas as minhas performances feitas neste período são visualmente abstratas, viviam mais da tensão do corpo da mulher performer criada com o público. A ideia era construir performances sem picos, lineares em termos de tensão, e o desafio era como eu poderia manter esta mesma tensão durante toda a performance e manter o público comigo sem nenhum pico de êxtase. No fundo, o que eu pretendia era que o espectador entrasse numa espécie de meditação ativa e abstrata na qual o meu corpo de mulher era objeto ao serviço desta imagem. A reflexão, de uma forma velada, era a questão da objetificação, a submissão e a dependência emocional em relação a uma sociedade machista. Aos 35 anos, senti vontade de quebrar e de sair deste solo performance. Estava um pouco emocionalmente esgotada, cansada, e apeteceu-me sair para o mundo, manifestar-me com outro tipo de projetos e também conhecer mais a sociedade civil em que eu própria estava inserida e que não conhecia bem. Comecei a ter projetos mais para a sociedade civil, como o JOI, Práticas Coletivas do Prazer, o Não Sou Marcela, mas também faço política, em que o meu corpo, no fundo, desaparece para dar oportunidade e dar espaço a outros corpos da sociedade civil e que eles próprios tomem o lugar de protagonistas. Agora, com 38 anos, estou a voltar às performances a solo, apresentando o meu corpo muito politizado, muito diferente do início, um corpo imediato, urgente, maduro, e agora é a performer que domina a imagem e não está ao serviço da imagem. Aos 20 anos, o meu corpo era classificado dentro de um arquétipo de beleza, aos 38, continuo a estar dentro de um arquétipo de beleza e podemos estar assim, nós mulheres, até ao final da vida, e estamos sempre a encaixar no arquétipo qualquer de beleza sexual, etc. Pela minha experiência, que sempre mantive dentro deste padrão, sinto que as palavras que vêm e que eu escuto do outro lado é que eu posso ser uma pessoa hipersexual, extrovertida e descontrolada emocionalmente. Por acaso, nem uma, nem outra, nem outra. Mas poderia ser. A ditadura da beleza feminina e do seu comportamento social é fruto de um conjunto de fatores conjunturais, mas essencialmente de algo mais estrutural. Olhar para a conjuntura, Merci é uma observação em quatro perspetivas, e por isso estas quatro mulheres. A Luana vai-nos dar aqui uma perspetiva mais da saúde mental. A Isabel, da história da arte, da beleza e da mulher, papel da mulher na história da arte. A Carolina, experta em algoritmos e trendes, acho que estou a dizer bem, e como é que a beleza também, a ditadura está nisto, não é? E a Maribel, da filosofia estética e da arquitetura, e que... Ok. Então deixo-vos com estas quatro mulheres incríveis, e mais nada a dizer. Desfrutem. Obrigada. É doutorada em Belas Artes, especialização em Ciências da Arte, Universidade de Lisboa, e pós-doutorada em História e Teoria da Arte Contemporânea, e Teoria de Imagem, na Université Paris-Ampanthion Sorbonne. É historiadora e crítica de arte contemporânea, professora e ensaísta, professora na Sociedade Nacional de Belas Artes, investigadora principal do CEBA, Faculdade das Belas Artes da Universidade de Lisboa, membro da Associação Internacional de Críticos de Arte, AICA, e do Instituto Estética Art et Filosofia Université Paris-Ampanthion Sorbonne. É editora da revista Arte e Cultura Visual, autora correspondente da revista Ressarché en Estétique, e crítica na revista contemporânea. Chamamos ao palco Isabel Nogueira. Muito obrigada pelo convite do Festival Impacto, que é uma estreia para mim, portanto, fico muito contente também de conhecer o Festival Melhor e poder estar aqui convosco. Eu vou organizar esta pequena apresentação, que são dez minutos que nós temos, portanto, vou tentar ser o mais poupada possível e eficaz, e começar por definir... Nós, quando pensamos em beleza, naturalmente que a beleza está associada à história de arte. Na verdade, acho que a primeira procura que a beleza tem, ou que a história de arte tem, é a beleza no sentido de se manifestar através da arte, e a história de arte no sentido de encontrar uma organização e um reconhecimento da própria beleza. Isto é, do ponto de vista da história de arte, na verdade, nós começamos a pensar em beleza, logo com Platão, aliás, como muitas outras coisas da história de arte, indo buscar a referência à Antiguidade Clássica. Só que na Antiguidade Clássica, não havia uma definição de beleza muito consistente, quer dizer, a beleza era uma coisa mais ou menos intelectualizada. Aliás, sendo a natureza sempre o grande professor, no sentido de ser a partir da qual as obras emanariam, mas era sempre uma coisa intelectualizada, não era uma beleza realista. Nós, quando pensamos na estatuária grega, que é assim a primeira grande forma artística com a qual nos deparamos, essa estatuária é absolutamente idealizada. Nunca ninguém viu Apolo, nunca ninguém viu Diana, nunca ninguém viu Afrodite. Portanto, quem são essas pessoas? É uma estatuária que é construída naturalmente a partir da figura humana, claro, mas depois numa profunda intelectualização. E eu acho que isto é bastante interessante, porque a primeira vez que nos aparece um canon, e agora afunilando aqui para a nossa conversa, um canon restringe, como é evidente, um canon define, portanto, a partir do momento em que é uma escolha, e que é não só uma escolha, é uma definição, à priorística, por isso é que é canon, exclui uma série de coisas. E, portanto, a primeira vez que nós temos, pelo menos na História da Arte, esse canon é com o Policleto, e é no século IV, V, por aí, neste caso o Policleto é do século V, mas já começa, de alguma forma, depois vai se desenvolvendo ao longo do século IV, antes de Cristo, e, portanto, é a primeira vez que nós temos uma medida, no caso, só por curiosidade, da medida do Policleto era a definição de uma escultura, portanto, em tamanho natural, mas depois, o tamanho da escultura deveria ter, o tamanho do corpo eram sete cabeças, portanto, quem tivesse menos não dava. E é um bocadinho esta a ideia, de se ir construindo algo absolutamente idealizado, que não tem correspondência com a realidade, parte da realidade, claro, é figura humana, mas completamente idealizada. E depois há um processo, na Idade Média, que, de alguma forma, há um grande retrocesso relativamente à representação do corpo humano. Porquê? Porque estamos a falar de uma sociedade absolutamente providencialista, em que se acredita que tudo é emanação divina, e, portanto, na verdade, não se olha para o corpo. Aliás, nós vemos pinturas ou esculturas medievais, e são esculturas ou pinturas que não têm proporções, que não têm... A proporção é errada, dou-vos um exemplo que todas as pessoas reconhecem logo, quando vêem, por exemplo, uma representação da virgem com o menino, o tamanho da cabeça do menino é absolutamente irrealista, é um berlinde, é uma coisa pequenina. E isto é porque é de não se observar o que está a acontecer. Portanto, voltamos a ter uma intelectualização, mas uma intelectualização absolutamente afastada de uma sensorialidade. Quer dizer, aliás, as esculturas, ou mesmo as pinturas, têm uma cabeça e depois os trajes são largos, quer dizer, não há uma definição. Porque, de facto, não há um olhar realista, verdadeiro, sobre o corpo. Porque isso não interessa. Não é exatamente uma intelectualização abstrata, mas é uma intelectualização que parte do conceito religioso. E, portanto, é outra coisa. Quando entramos na época moderna, há uma série de definições importantes, a vários níveis. Sendo que essas definições, por exemplo, têm que ver com a invenção da perspectiva. A perspectiva foi, como tanta outra coisa, encontrada empiricamente, mas depois desenvolvida e teorizada por um senhor que era também arquiteto, chamado Leão Batista Alberti, que em 1435 publica um tratado que se chamou De Pintura, A Pintura, ou De Pintura. E, portanto, a partir daí ele teoriza sobre a questão da perspectiva. E isto é importante, porque do ponto de vista da pintura e da representação na história da arte, concretamente, e o que nos interessa mais, a figura humana, como é que isto acontece? Acontece através da perspectiva e através do modelado. E, portanto, são estas as duas formas que nós encontramos para conseguir o que se considera ser a melhor pintura até o aparecimento da arte abstrata já no século XIX. Quer dizer, qual é a melhor pintura? É a pintura que se aproxima mais naturalmente, através do artifício, perspectiva e modelado, da realidade. E, portanto, andamos não sei quanto tempo, séculos, fio, nesta ideia desta aproximação. Mas, mais uma vez, nesta aproximação, acaba por haver sempre algo de construído, não é? Algo de construído nunca é exatamente a realidade como ela é. Embora, tenhamos, sobretudo, no classicismo, portanto, estamos a falar do Renascimento e depois também no Barroco, um interesse mais realista pelo retrato. Quer dizer, deixa de ser tão abstrato e passa a ser mais concreta à representação da pessoa que está lá. Nós olhamos para aquelas pessoas e conseguimos, de alguma forma, encontrar ali alguma conexão com o que seria realmente a figura dessa pessoa. Mas é sempre uma forma construída. Aliás, há uma situação que eu acho que é muito interessante que é o Barroco. Porque a arte no Barroco parte do Conselho de Trento que foi um concílio longuíssimo, século XVI, e a partir daí que foi um concílio que apareceu para fazer frente à reforma protestante e, portanto, é a resposta da Igreja a isso. E como é que a Igreja responde? A Igreja responde com a necessidade de criar toda uma iconografia, toda uma um horror vácuo, uma sofisticação visual tão grande que catequizam os fiéis e que os fiéis fiquem quase numa espécie de transe quando entram numa Igreja. E, portanto, não é por acaso, é realmente o que se pode chamar efetivamente uma propaganda católica. E, portanto, é muito interessante. E depois o irónico dessa parte é que a causa de uma propaganda, porque essa é a ideia, uma evangelização muito consistente e muito contundente da Igreja Católica, surgem formas completamente mundanas, completamente erotizantes, completamente fora da norma. E, portanto, é muito interessante perceber isso, como é que o barroco começa de uma forma absolutamente religiosa e depois tem um devaneio incrível. E depois, por exemplo, aparecem-nos as célebres mulheres do Ramblin e de outros artistas que são completamente outros cánones de beleza que não têm rigorosamente nada a ver com os cánones clássicos ou classicistas, por exemplo. Estou bem de tempo? Depois há outro momento que eu acho que era interessante pensar, que é precisamente o final do século XIX e o início do século XX. No final do século XIX, quando começa a arte moderna, que se chama assim precisamente por desejar e consegue romper com tudo o que foi definido até então e que acontece na sequência de uma grande invenção do século XIX que todos conhecem, que foi a fotografia. e a fotografia causou o que se chamou à época crise da representação. Porquê? Porque colocou em causa a pintura figurativa. E, portanto, passamos a ter outros cánones de representação que têm que ver com um afastamento, portanto, toda a história de arte até ao século XIX e até ao aparecimento da arte moderna é uma aproximação, mesmo que de uma maneira idealizada, à figura, ao realismo que vem, de alguma forma, da natureza, sejam as pessoas, sejam as paisagens, etc. E depois há todo um processo de afastamento. E isso é muito interessante porque, do ponto de vista da figura, nós, de repente, temos, é quando nos aparecem, um bocadinho mais tarde, já nas vanguardas, com o fovismo. O fovismo é a primeira vanguarda do século XX, 1905, as pessoas, as mulheres com as caras verdes e os úteis e os homens também. Portanto, é uma coisa absolutamente extraordinária. É uma liberdade incrível. E, portanto, a vanguarda, além da liberdade do ponto de vista da imagem, da imagem falo da pintura, tem uma imensa liberdade também do ponto de vista do que se representa e como se representa. E, portanto, eu acho que a primeira grande liberdade que acontece é no século XIX e depois, claramente, com as vanguardas do início do século XX. E, portanto, a partir daí, começa a existir uma estética que é muito desafiante, que é uma estética do feio. Nós, se pensarmos em pinturas expressionistas do Kirchner ou dos outros artistas, são, de facto, pinturas, representações super agressivas, muitas delas, que têm a ver com o contexto variado, no caso do expressionismo, aparece numa Alemanha pré-beligerante, com os imperialismos, uma série de questões francamente complexas que estavam a existir e, portanto, não é por acaso que aparece também esse tipo de representação e de problemática visual. Mas é muito interessante porque essa representação é profundamente livre. Vão-se sucedendo outros movimentos e outros momentos na história da arte, mas há um que também me interessa particularmente, que é depois, quando chegamos ao final, podemos caracterizar, na verdade, a arte moderna e depois a arte ao longo dos anos 60 e 70 por uma imensa liberdade e podia depois entroncar aqui com a performance de várias artistas como a Carly Schneemann e outras artistas em que a questão mesmo até às vezes da automutilação e da maneira de representar e de ver o corpo é precisamente cortar com o ideal classicista ancestral. Mas depois há um momento e vou concluir com ele, nos anos 80 aparece o chamado movimento pós-moderno, que é muitas vezes maltratado, mas o pós-modernismo tem uma coisa maravilhosa que é o facto de pela primeira vez na história da arte nos dar uma visão muito mais abrangente, muito mais livre e sobretudo acreditar-se que tudo já foi inventado, portanto pode ser tudo reinventado e mostrado de outra maneira. Isto é uma grande ironia e um grande valor que de facto o movimento pós-moderno tem. E até neste contexto que vamos ter uma grande liberdade, nomeadamente, por exemplo, aparecer-nos outras visões femininas e feministas, aparecer-nos a visão do outro, quando falamos do outro é o não ocidental, o não branco e uma série de propostas que aparecem neste contexto do movimento pós-moderno. Portanto, à causa de qualquer coisa que às vezes parece um bocadinho extravagante ou um bocadinho às vezes não compreendida, é um movimento extraordinário porque tem uma imensa liberdade que eu acho que é a primeira vez que acontece de uma forma assim muito consistente na história de arte. E portanto, tudo isto tem reflexos claramente nos padrões de beleza, na aceitação, no questionar e em coisas mais complexas como a sociologia, a política, a sociedade em geral, etc. A nossa próxima oradora dedica-se à consultoria em inclusão digital e ética em IA no International Institute of Water Management, impulsionada pela convicção de que a tecnologia deve ser usada de forma ética e inclusiva. Comestrada em ciências empresariais pelo ISEG, focada em sistemas de informação e cursos de liderança pela nova School of Business and Economics e epistemologia pela Universidade de Oxford, construiu uma carreira que cruza inovação e responsabilidade social. Iniciou-se no mundo da música na Valentim de Carvalho, transitando para a tecnologia onde se tornou diretora de operações e sócia da Dare Data Engineering e também colaborou como vice-presidente para a Lisbon Data Science Academy. Vive segundo o princípio de ser gentil, preferindo a simplicidade dos ténis, simbolizando uma abordagem prática e terra-a-terra. Hoje, dedica-se a criar um futuro digital mais inclusivo, ético e equitativo para todos. Chamo ao palco Carolina Iglesias Martins. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar aqui novamente, já cá estive uma vez, estou cá novamente. eu venho falar sobre o ideal da beleza no contexto das redes sociais. Eu sou uma utilizadora ávida do Instagram. Eu gosto do Instagram, não gosto de Facebooks nem Twitters, mas Instagram para mim é um laboratório. E hoje em dia, quando nós pensamos em tecnologia, pensamos em redes sociais e pensamos em inteligência artificial, uma das coisas que é importante perceber é que, voltando um bocadinho atrás, qual é que é o conceito de algoritmo? É apenas uma receita. Portanto, estamos aqui a falar em sistemas, em redes que seguem uma receita que tem um único objetivo, optimizar o tempo com que estamos a interagir com a rede social. Portanto, à medida que vamos interagindo, o algoritmo vai percebendo as nossas preferências e vai nos apresentando aquilo que considera que nós teremos algum interesse. pode ser um interesse genuíno de uma coisa que eu efetivamente gosto, como pode ser uma coisa que efetivamente me irrita, mas eu fico ali e comento e pronto. Por isso é que muitas vezes os posts viralizam e viralizam e têm muitos comentários negativos. Portanto, só para explicar um bocadinho. O que eu acho que é interessante quando olhamos para o Instagram é o Instagram é uma representação ou é uma excelente forma de representar nos a nós ou o outro e a forma como relacionamos com o dia-a-dia. Só que no fundo vivemos atrás de um dispositivo, não é? No fundo não somos nós, é apenas uma representação. Então, se o algoritmo consegue apresentar coisas e criar tendências de forma em que normaliza aquilo que nós estamos a ver, então passamos a ver muitas coisas repetidas, não é? Pelo menos o meu Instagram quando falamos em beleza aparece tudo o que seja dos nómadas digitais, tudo o que seja do yoga, eu vivo na Ericeira, portanto, tudo, corpos, malta no surf, eu não faço surf, eu não sei fazer surf, mas em termos da mulher muitas atletas lindas e efetivamente eu olho e penso assim, mas porquê que isto me aparece? Não tenho propriamente muito interesse nisto. No entanto, de forma muito subtil, aquilo que é a minha perceção de mim mesma é condicionada perante aquilo que eu vejo do outro. Isto acaba por ser um problema. Quando nós falamos as redes sociais e agora com a inteligência artificial e com a geração destas imagens com a inteligência generativa, generativa AI, o que acontece é que nós podemos criar tudo aquilo que nós quisermos. Portanto, uma das maneiras que as redes sociais encontraram efetivamente para trazer mais uma aproximação daquilo que é o mundo virtual online do mundo real é meter lá uma coisa a dizer criado com IA. Não sei se alguma vez repararam. Agora, o problema é que muitas vezes as coisas são reais e lá aparece como criado por IA. Então, isto deixa-nos aqui sem conseguir perceber o que é que é efetivamente verdade, o que é que é falso, o que é que é minha realidade e o que é que é a aparência que eu quero dar. Portanto, a partir do momento em que nós generalizamos aquilo que é a imagem e a forma como nos apresentamos, por exemplo, temos os filtros, temos filtros que viram virais, não é? Temos até a Ágata no outro dia utilizou um filtro com os lábios muito grandes, mas a verdade é que isto inconscientemente vai mudando a forma como nós olhamos para os outros e para nós e como eu acredito que é como nos sentimos na nossa própria pele. Portanto, olhando para as redes sociais temos dois aspectos. Um deles acho que está muito alinhado com aquilo que foi dito na intervenção anterior que é os padrões e isso já vem da antiguidade como acabámos de ver. No entanto, quando nós falamos da criação da imagem através da inteligência artificial estes modelos de inteligência artificial têm que ser treinados em alguma coisa, têm que ter informação que supostamente é uma representação da realidade filtrada, simplificada, mas tem que haver uma representação. E o que acontece é que quando estamos a treinar estes modelos para nos darem uma resposta eles vão buscar estes dados que já existem. Então, grande parte do problema advém dos dados que existem no modelo quando eles estão a ser treinados. A DAVE fez uma campanha muito interessante que é sobre o conceito de beleza perguntando à inteligência artificial. Por exemplo, dá-me uma imagem ou gera-me uma imagem de uma mulher bonita. Aparece-nos geralmente uma mulher com cabelos longos toda fit modelo com os grandes seios ou pelo menos em termos de proporção redondinhos. Mas a questão coloca-se aqui de será isto a verdadeira beleza? Será isto o ideal de beleza? Então a DAVE experimenta perguntar ao mesmo sistema de inteligência artificial para gerar a imagem de uma mulher de acordo com os padrões DAVE. E é completamente diferente. Falamos de maior diversidade em termos da representação do corpo, falamos de proporções que não são perfeitas, falamos de olheiras, rugas, o que puderem imaginar. Portanto, isto põe-nos a questionar aqui é se a inteligência artificial faz parte da nossa realidade e não há maneira da nossa vida diária e não há maneira de fugir, até que ponto é que nós questionamos como é que estes modelos aprendem? Então a reflexão aqui que eu faço hoje é pensarmos... Como é que eu estou de tempo? Anaísa? Já agora? Ah, ok. Obrigada. Portanto, aqui a reflexão que eu faço e que convido a fazer é pensar quando nós vemos as coisas nas redes sociais temos que ser críticos e questionar até que ponto é que isto é real ou é o sistema a querer que eu fique aqui e tenha uma interação específica com o sistema? Para mudar como estes algoritmos de inteligência artificial vão aprendendo também pelo nosso feedback ou seja pela maneira que nós nos comportamos é possível se apresentarmos fotografias com menos filtros se apresentarmos coisas que são menos embolizadas e que representam mais aquilo que é o nosso quotidiano efetivamente os algoritmos vão começando a perceber e a mudar aquilo que são as respostas ou os resultados o que eu acho que também é interessante aqui pensar é se nós criamos através do Instagram ou outra rede social uma ideia de beleza ou uma ideia de como nos devemos apresentar seja tais pelos filtros vívidos tons quentes tom dramático não é? estes filtros todos que alteram um bocado a aparência a questão aqui coloca-se que é como é que conseguimos manter a nossa própria singularidade quando tudo parece homogéneo portanto isto é uma questão que entra que convida também uma reflexão de explorarmos a própria forma como nos apresentamos e como é que podemos ser singulados atualmente também existem outras correntes no Instagram que são mais de positividade a representação do corpo da mulher de diferentes formas no entanto como mais uma vez o objetivo do algoritmo é optimizar o tempo que passamos nas plataformas eles vão sempre dar prioridade a imagens que são mais sexualizadas porque sabem que essas vão gerar mais resultados existe uma ativista inglesa que é atriz e ela é muito focal relativamente à questão da palestina ela também teve distúrbios alimentares portanto são tópicos ela consegue polarizar as coisas online e é muito interessante que o Instagram tudo o que seja mais político e mais resguardado em termos do corpo não dá tanta visibilidade a partir do momento em que ela coloca uma fotografia em que está com um decote maior ou com os seus saltos altos efetivamente o Instagram dá primazia de modo a que aquele post viralize portanto com esta informação conseguimos ter uma perspectiva mais crítica daquilo que são nós também somos um sistema nós também podemos argumentar se somos uma máquina não vou entrar nestes vanéis filosóficos neste momento mas nós também recebemos informação nós também recebemos inputs então temos nós que criar um filtro que permita termos esta perspectiva crítica sobre aquilo que consideramos ser a realidade dentro das redes sociais Obrigado Carolina individualidade é liberdade também não é um bocado bastante até nossa próxima oradora é psicóloga clínica terapeuta familiar e professora na faculdade de psicologia da Universidade de Lisboa doutorada em psicologia clínica e da família pelas universidades de Lisboa e Coimbra passou pela Universidade de Madison Wisconsin Universidade de Manchester em Nova Iorque esteve no City College New York e no Ackerman Institute for the Family colaborando ativamente com a terapeuta de casais Esser Perel é cofundadora da associação Casa Estrela do Mar TEDx Speaker e autora de Sete Casais em Terapia é publicada em diversas revistas científicas internacionais da especialidade chamo ao palco Luana Cunha Ferreira Boa tarde a todas as pessoas ouvem-me bem? Sim eu vou começar por dobrar um pouco o conceito de honestidade radical para vos falar do lugar que de facto é este banco não é? portanto é o meu ponto de vista onde vou buscar a perspectiva que hoje vos vou falar aqui e portanto falo-vos de um lugar de psicóloga cientista social mulher cis queer branca de 43 anos residente e nascida num país colonizador e educada numa família politicamente vamos-lhe chamar diversificada para não me expandir este é o meu lugar de fala e portanto é a partir deste ponto de vista que eu vos vou oferecer esta perspectiva eu hoje em dia não considero que seja intelectualmente honesto nós falarmos da nossa perspectiva sem dizermos qual é que é o nosso lugar de fala ou seja a partir de que ponto é que vos falamos e então como psicóloga como professora e como muito como terapeuta de casal e terapeuta familiar eu tenho visto que grande parte dos problemas de saúde mental decorrem decorrem da individualização de problemas que são estruturais ora isto tende a não correr muito bem eu vou focar aqui três sistemas três sistemas que são estruturais portanto são de raiz e vamos ver de que forma é que a beleza ou os ideais de beleza os servem o primeiro será naturalmente a supremacia branca é dos mais antigos podemos lhe chamar racismo porque é um dos seus subprodutos o outro é o patriarcado também lhe podemos chamar sexismo também é um dos seus subprodutos e por fim uma palavra feia que é o capitalismo um sistema económico mas também um sistema social e um sistema político a minha tese de alguma forma é que a beleza os ideais de beleza os cânones como a Isabel estava a dizer são o veículo perfeito para a reprodução destes sistemas sem aparentemente nós termos que fazer nada fica automático então em primeiro lugar se calhar a supremacia branca ou o racismo portanto nós podemos dizer com toda a segurança hoje que o colonialismo inventou o racismo portanto a diferença entre mim e o outro sendo que para haver esta diferença tem que haver características físicas também que mostrem esta diferença e sobretudo tem que haver uma hierarquia em que eu sou a norma e o outro é menorizado portanto é a partir desta hierarquia que isto funciona e portanto é a partir daqui também que se criam alguns dos ideais de beleza transportados até à atualidade portanto nós sabemos que sendo as pessoas racializadas vistas como o outro também as suas formas são menorizadas se nós pensarmos nos ideais de beleza há bocadinho se perguntarmos a IA o que é que é uma mulher bonita vai parecer uma mulher branca penso que isso não nos surpreende portanto os traços mais valorizados são traços de cabelos lisos de nariz fino de maçãs do rosto elevadas e de uma pele efetivamente branca portanto não acastanhada mesmo quando aparecem e muitas vezes quando eu falo nestas coisas oferecem-me exceções ah mas há aquela modelo que a Naomi Campbell a Naima são exceções nós temos que parar de ir buscar as exceções para tentar provar que a regra não existe mas mesmo quando isso acontece o tom de pele é tendencialmente mais claro mesmo dentro de pessoas racializadas e há muita história atrás disso o que é que eu também vos posso dizer do ponto de vista da saúde mental nesta ligação entre racismo e beleza efetivamente estas imagens são muito disseminadas nas redes sociais nos médias mas na educação tornam-se de facto a norma estas imagens são internalizadas e portanto pessoas racializadas ou pertencentes a outros grupos minoritários efetivamente internalizam ideias negativas sobre si próprias não há suficiente visibilidade de modelos positivos estas exceções não são suficientes para haver sequer uma compensação mínima sabemos também que a internalização destas mensagens muito claramente provoca insegurança provoca um formato de auto boicote e uma grande ansiedade para além de outros correlatos a nível da saúde mental o que factualmente coloca muitas vezes estas pessoas inseguras em relação à sua performance e a retirarem-se e a serem retiradas de locais onde possam ter acesso a mais recursos isto reforçando também mais uma vez o ideal de supremacia branca em segundo lugar o patriarcado uma definição simples de patriarcado será um sistema que em geral distribui o poder político a liberdade e a autonomia tendencialmente ou preferencialmente mais aos homens controlando tudo aquilo que é o acesso a recursos e à liberdade e à autonomia das mulheres e de populações minorizadas também não só a população racializada mas também a pessoas pertencentes a minorias de género pessoas trans pessoas queer pessoas com deficiência por exemplo sabemos que o patriarcado um dos grandes motores do patriarcado é este controle sobre a imagem da mulher não só a supremacia branca criou a imagem da pessoa objeto uma pessoa que serve sobretudo pela sua força de trabalho não é bem uma pessoa daí que este movimento recente que nós fazemos em não dizer escravo mas pessoa escravizada significa que algo externo a esta pessoa lhe aconteceu esta pessoa foi escravizada mas é uma pessoa também o patriarcado transforma as mulheres ou visa transformar as mulheres em objetos de desejo em objetos de exposição do próprio poder de um homem que está com elas também hoje chama-se arm candy como se fosse uma pulseira bonita fica sempre bem uma mulher bonita ao lado ou uma mulher em geral ao lado mas também em objetos de produção ou neste caso reprodução porque é uma das nossas principais funções da força de trabalho dá muito jeito que as mulheres estejam muito ocupadas também monitorizar constantemente os seus corpos para ver se cabem no canon e sobretudo também o que é que podem fazer para caber melhor no canon isto reforça muito esta ideia também de competição entre mulheres estamos sempre a competir esteticamente umas com as outras porque supostamente isso reforça o nosso valor porque o nosso valor em última análise estética porque a estética também reforça a nossa função não é de reprodução e é muito engraçado como até a própria ideia de sororidade portanto da colaboração e da complicidade entre mulheres é uma ideia extraordinariamente ameaçadora para o patriarcado portanto dá muito jeito que as mulheres achem que estão sempre a competir umas com as outras sabemos também que esta objetificação também é internalizada portanto também nós mulheres e pessoas particularmente pessoas pertencentes a minorias de género internalizam muito facilmente estas mensagens e no campo da saúde mental nós temos correlatos muito claros temos consensos científicos sobre o que é que isto faz e isto faz com que nos vejemos sempre como se uma câmera estivesse a apontar para nós isso dissocia-nos da nossa experiência interna mais autêntica efetivamente cria uma monitorização do corpo externo e do corpo interno e aumenta a frequência de perturbações graves como a ansiedade ou como a depressão em última análise também isto acaba por reforçar o grande objetivo do patriarcado que acaba por ser servir um sistema económico já lá vou a seguir é o meu terceiro ponto um sistema económico em que alguém normalmente alguém mulher e normalmente muitas vezes alguém racializado se olharmos à volta no mundo ou mesmo aqui em Lisboa alguém faz o trabalho mais reprodutivo o trabalho reprodutivo ao contrário do trabalho produtivo é o trabalho não pago é o trabalho de cuidar normalmente é um trabalho mais precarizado também em terceiro lugar e um pouco a fechar estes três sistemas estruturais que nós a partir dos quais nós internalizamos mensagens que depois individualizamos e achamos que somos só nós que temos estas ideias será o capitalismo não é? e portanto aqui nós temos um sistema que factualmente lucra em haver uma força de trabalho que esteja muito alienada da sua luta pela liberdade ou pelas suas autonomias ou pelo melhor acesso a recursos e que esteja sobretudo preocupada em conseguir tudo aquilo que consegue tudo aquilo que consegue em tentar conseguir atingir um ideal de beleza que é fabricado naturalmente mas que pode ser comprado porque também ele está comodificado e se pensarmos bem eu já não estou só a falar comprar um creminho ou outro para termos uma pele mais hidratada mais brilhante e obviamente mais jovem porque isso também é um marcador de beleza hoje em dia hoje em dia nós temos procedimentos estéticos altamente disseminados onde literalmente podemos comprar beleza ou comprar a nossa aproximação a um ideal de beleza específico o nariz mais fino os lábios mais grossos as maçãs do rosto não sei aonde claramente podemos ter aqui também uma força de trabalho que pode também estar a ser explorada ou pelo menos a dedicar-se para perseguir este ideal para cada vez mais conseguir chegar perto de uma paz que obviamente não vai encontrar isto para as mulheres é particularmente relevante porque também no mundo do trabalho nós sabemos e mais uma vez aqui há consciência científica nós sabemos que mulheres esteticamente que são esteticamente mais próximos dos cânones avançam mais na carreira são melhor pagas sempre sempre diferente de forma diferente ou de forma menor do que os homens naturalmente portanto o investimento estético das mulheres pode ter também aqui um acesso pode-lhes dar um acesso a recursos que eventualmente lhes trará mais liberdade mas percebem como isto acaba por ser uma armadilha não é? é muito interessante também perceber que todas estas mensagens destes três sistemas que eu estou a mencionar são altamente disseminadas e que não há informação factualmente que ocupe este espaço e portanto acaba por ser um veículo absolutamente perfeito para esta disseminação esta auto-objetificação se repararem bem acaba por servir ou ser de facto um resultado de sistemas de supremacia branca portanto de racismo internalizamos estas mensagens internalizamos as mensagens do patriarcado também e internalizamos mensagens de um sistema capitalista e se verificarmos o produto acaba por ser sempre o mesmo uma população absolutamente alienada e mais focada em ganhar os pequeníssimos poderes que acha que vai ter acesso a partir de um movimento que a vai separar da sua luta pela liberdade e pela autonomia também eu considero que hoje em dia acaba por ser uma responsabilidade nós lutarmos para desmantelar esta ideia da beleza em particular mas naturalmente estes três sistemas também porque temos informação muito clara que nos diz o constructivismo social já não é só uma ideia nós sabemos e pelo menos nas duas intervenções que aqui estiveram hoje nós sabemos que a beleza não é um conceito neutro e neste caso ela serve como um veículo absolutamente perfeito para reproduzir estes três sistemas para garantir que eles são impermeáveis e imbatíveis a qualquer mudança eu vou aqui ainda tenho tempo? não tenho tempo pronto queria só reforçar que para mim é também uma questão de honestidade não falar destas questões de saúde mental sem ir a estas questões mais políticas pode parecer que é uma agenda política e surpresa é porque nós em dia hoje sabemos que não podemos intervencionar nada em saúde mental sem falarmos de política porque em última análise nós comemos estas mensagens vivemo-las e isto tem um correlato absolutamente negativo na saúde mental de todos portanto a ideia de desmantelamento não é uma ideia só política é a única forma de nos libertarmos a todos obrigada obrigada Luana a nossa próxima e última oradora é filósofa e arquiteta por acidente divide a sua prática entre o ensaio docência investigação e uma curadoria expandida mestre em filosofia pela faculdade de letras da universidade de Lisboa e doutoranda em filosofia na FLU o âmbito da sua investigação centra-se no conceito de espaço e as dinâmicas deste na constituição da subjetividade desenvolve pensamento crítico interseccional através de vários ensaios projetados de ativismo curatorial tal como a participação em conferência aulas abertas palestras laboratórios de leitura e discussão sobre cultura visual queer feminismo e antirracismo em arte contemporânea é co-fundadora do coletivo FACA um projeto de curadoria e cidadania ativa colabora com o MET MEC-CCB e é investigadora em formação do centro da filosofia da universidade de Lisboa chamamos ao palco Maribel Mendes Sobreira boa tarde a todos todas e todos e seguindo a linha da Luana por coincidência também acho importante que quando temos a fala pública que cada um de nós diga de onde é que vem qual é o seu lugar de fala e o meu lugar de fala é de mulher cis queer luso latino-americana portanto tenho aqui questões em conflito e sobretudo questões em conflito do espaço público que tem a ver com as questões coloniais e sou transfeminista interseccional portanto a minha visão e a leitura que eu vos trago aqui como a Luana diz a referiu ela não é neutra até porque não há não há leituras neutras porque se nós afirmos como é que toda a cultura visual é constituída ela não é neutra é sempre a partir de um ponto de vista e durante esta semana estava a pensar bom mas como é que eu vou começar esta conversa e no outro dia estava a passar no Cacho de Ré e há um grande anúncio da Dove que já foi já foi aqui já foi aqui falado e que tinha uma pergunta que é a seguinte o que é que nós queremos que a inteligência artificial aprenda connosco e eu pensei bom esta pergunta não é ingênua conhecendo ou não conhecendo a campanha da Dove há aqui esta questão de o que é que é o ver e como é que é constituído o ver que na literatura específica se chama de gaze o gaze é o quê o gaze é a forma como nós construímos o nosso olhar e o olhar do outro e a forma como nós construímos o nosso olhar ou seja como eu construo o meu olhar vai estar ligada à leitura que eu faço do outro e à leitura do espaço público e outra questão que se coloca aqui que vocês perguntam mas o que é que é o espaço público e o que é que o espaço público tem a ver com beleza e outra questão que também que se coloca que é uma questão que a Isabel disse logo desde o início que é algo que não se consegue definir automaticamente que é o que é que é a beleza porque a beleza se forem ver ao longo dos tempos ela foi sendo um pouco alterada mas sempre a partir do mesmo ponto de vista e vocês perguntam mas Maribel qual é esse ponto de vista e eu vou dizer e se calhar as palavras que eu vou usar podem ser gatilhos para alguns mas sem juízes morais de valor da minha parte quando as digo porque estas palavras também estão carregadas de influência de um sistema patriarcal e então quem é esta figura que constrói a cultura o homem cis normativo branco com poder e vocês dizem não isso isso é coisa moderna coisa contemporânea não isso é isso é algo de uma construção dessas feministas não é? que andam aí que agora é tudo mas reparem que eu disse que também estes homens cis brancos eles também estão encurralados também no processo patriarcal ok? portanto também temos de fazer este a parte porque também é importante não é? senão estamos a demonizar tudo e mais alguma coisa e eu vou então definir algumas palavras para vocês perceberem o âmbito em que eu vou usar essas palavras portanto quando eu uso a palavra beleza eu vou usar a palavra no sentido em que ela é conforme aos meus sentidos e era um pouco assim que os gregos haviam no âmbito da filosofia que é a beleza é algo que está conforme aos meus sentidos que me é agradável e na altura a beleza estava associada às boas ações pois a arte arrebata-se da beleza e vai transformar num canon e a vai transformar numa ideia de beleza como uma categoria burguesa e agora há aqui se calhar outro gatilho porque estou a usar uma linguagem marxista e se repararem porquê que a beleza é uma categoria burguesa ou é uma categoria melhor dizendo de uma classe dominante porque é essa classe dominante que vai impor a beleza que vai impor o comportamento e já não o vai impor nas ações belas mas o vai impor na superficialidade dos corpos porquê? porque o corpo é o grande campo de batalha do sistema capitalista o corpo é e esperemos que o seja sempre a grande propriedade privada que o Estado que o outro não consegue atingir ou manipular e quando o faz é a partir sempre de uma legislação que limita esses corpos mas o que é que isto tem a ver com o espaço público reparem porque são estes corpos que fazem o espaço público são estes corpos que ditam quem tem acesso ou não ao espaço público e gostaria que vocês fizessem um exercício antes de avançar que é um exercício que eu gosto muito de fazer ao público que é qual é o vosso corpo localizado e aí vocês perguntam mas eu tenho coordenadas? tenho uma bússola psicologia dirá que sim terá algumas algumas bússolas mas aqui o corpo localizado tem a ver com uma teórica que eu que eu gosto muito que é a Adrienne Rich que vai dizer que o nosso corpo ele não é só biológico é evidente mas o nosso corpo carrega uma identidade e é com essa identidade por isso é que a Luana e neste caso eu dissemos logo no início é importante dizer de onde é que nós partimos e é essa identidade que nos vai fazer ver o outro o espaço público e portanto eu gostaria que vocês fizessem esta auto-reflexão não tenho que dizer em voz alta mas que corpo é que vocês têm? Que opressões? E já vimos aqui que todos nesta sala temos níveis de opressão carregam porque estes níveis de opressão elas vão ditar de facto a forma como nós lemos o espaço público vou-vos dar um exemplo na praça de Dom Luís perto do Time Out há uma uma estátua portanto que é a a a representação do Sada Bandeira de um abolicionista e em baixo perto dos pés há uma uma mulher que foi escravizada que de nome Fernanda Val que foi representada a saudar a a a a o Sada Bandeira pela sua libertação mas os traços dessa mulher da Fernanda pessoa racializada foram homogeneizados retiraram os seus traços como identidade de pessoa africana portanto nós quando olhamos para o espaço público é sempre de uma linha muito uniforme porque o espaço público ele é feito por pessoas como nós ele é pensado por pessoas como nós que têm uma identidade que têm uma visão de mundo e o espaço público ele é pensado por arquitetos eu estudei arquitetura mas foi por acidente porque no início antes de arquitetura eu queria ir para filosofia mas depois achei que devia ir primeiro para arquitetura e depois para filosofia mas em arquitetura nós temos uma espécie de utente genérico que é o bonequinho do autocad e o bonequinho do autocad ele não tem género ele não tem identidade é como o modulor de Le Corbusier que é o arquiteto modernista que influenciou toda uma arquitetura que influenciou todo um subúrbio que nós temos em Portugal e que temos ao longo da Europa e que é uma figura uma medida um canon perfeito de acesso ao edifício e à cidade nota de rodapé as casas Le Corbusier eram muito pequeninas portanto o modulor não poderia ser muito grande e reparem que são estas chaves que nos fazem ler o espaço público e não é por acaso que estarmos no príncipe real é muito mais agradável do que estarmos na praça a Dom Pedro I ou estarmos no Martimuniz isto porquê? isto porque há uma decisão de pessoas política que assim remete os espaços para a sua obsolescência porquê? porque mais uma vez a beleza é uma categoria do pensamento dominante é uma categoria burguesa e que vai fazer com que determinados espaços sejam tidos como perigosos e outros espaços sejam tidos como não perigosos não sei quanto é que estou a tempo ok e reparem que isto vai ser ótimo depois para o capitalismo porque os espaços ditos perigosos com processos de reabilitação vão ser o que? gentrificados e a gentrificação vai ditar quem é que tem acesso ou não ao espaço público e reparem que quando eu digo espaço público ele é uma mentira porque o espaço público não existe o que existe é um espaço de acesso público quando nós queremos estar no espaço público há regras eu não posso estar nua no espaço público tenho regras eu não posso fazer uma manifestação no espaço público tem regras eu não posso pôr a minha banquinha para vender as minhas ideias tem regras portanto o que nós temos que a Luana fala em desmantelar eu falo em resignificar o que nós temos que ou desmantelar ou resignificar é de que ponto de vista é o parto e a partir daí desconstruir o acesso ao espaço público e à forma como eu sou afetada e construo os afetos no espaço público porque afeto é o que? o afeto é a afetação de uma ideia a afetação de uma ação que se transforma numa imagem pode ter uma imagem mental que eu faço daquela pessoa que é o preconceito e esse preconceito vai ser o que? vai ser uma emoção e essa emoção vai ser o que? vai ser um sentimento e vai ser um preconceito verbalizado e limitador e com isto fico obrigado e com isto fico obrigado